Você voaria em um avião remendado com uma fita adesiva de alumínio? Conheça a Speed Tape, uma fita adesiva metálica para altas velocidades feita com alumínio e que tem um poder de colagem maior que o de qualquer outra fita comum. A Speed Tape é resistente à água, calor, solvente e aos raios ultravioleta, além de dilatar e contrair junto com o corpo do avião. O preço do rolo dessa fita para uso aeronáutico pode custar até 700 dólares, aproximadamente 3.500 reais. A invenção dessa fita aconteceu durante a Guerra do Vietnã, e os soldados precisavam reparar as fases dos helicópteros que eram atingidos por tiros o mais rápido possível. Sua aplicação pode ocorrer na manutenção de partes não críticas de um avião, como quando ocorre um dano estético, mas que não compromete o voo. Quando a fita é utilizada, a aeronave pode voar, mas enfrenta algumas restrições. Uma delas, por exemplo, é o número de pousos e decolagens que poderão ser realizados, ou horas voadas até que o problema anteriormente encontrado seja sanado definitivamente. Agora que você já sabe a deficiência da Speed Tape, pode ficar tranquilo com você viajar e ver alguém remendando um avião com ela. E aí, gostou da curiosidade de hoje? Segue a gente para mais vídeos!